Opa, fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e estamos aqui de volta para mais um vídeo como vocês estão, tranquilidade, espero que vocês estejam bem. Hoje um videozinho aqui comentando de uma notícia muito tretosa, muito triste, sobre o jogo Fall Guys. Hoje vamos falar um pouco sobre Fall Guys e como o jogo está sendo semi-infestado com alguns trapaceiros desgramados de plantão. Pois é, todo jogo aí, né, que fica muito famoso, tende a ter esses safadinhos aí tentando trapacear. E, antes de começar o vídeo, eu quero só lembrar vocês do nosso sorteio do Blasphemous, que está tendo para o Switch e para o PS4. Para vocês participarem, basta você clicar no link na descrição, seguir eles nas redes, colocar seu e-mail, que ó, é sucesso, você já está participando, beleza? Então vocês não esqueçam, quem quiser participar, clica aí no link na descrição e vamos falar hoje aqui sobre o Fall Guysito, o que está acontecendo com o jogo e por que isso está sendo prejudicial para quem joga no PC. Então, vambora! Bem, para quem está numa caverna ou simplesmente não está antenado, Fall Guys é um jogo recente que está fazendo um enorme sucesso. Ele saiu há pouco tempo atrás e é um jogo simples e divertido. E é engraçado porque eu não lembro de ter um jogo mais ou menos nesse estilo, assim, né, massivamente com bastante jogadores, que tenha feito algo tipo Fall Guys e é algo muito simples de fazer. O Fall Guys, basicamente, é um jogo com 60 jogadores ali na partida e que, basicamente, você está no Domingão do Faustão. Lembra aqueles negócios do Faustão que tinham os obstáculos ou alguns programas japoneses que faziam isso? É basicamente isso. É um jogo que, na maioria das fases, você tem que correr até a chegada e você tem que terminar ali entre um certo número. Então, tem 60 jogadores, você tem que chegar ali entre os 30 primeiros e o resto é desclassificado. E aí vai passando por uma peneira, mais ou menos parecido com Battle Royale, só que de fases, né? E aí, você chegando no final, vai todo mundo correr até a coroa e vai ter um único vencedor, tá? Basicamente, é isso, Fall Guys. Ele é um jogo bem divertido, tem uma premissa interessante e pegou a galera meio que de surpresa, né? A galera ficou surpresa com o jogo porque ele deu um salto bizarro ali de popularidade com uma mecânica tão simples. Além das questões de você passar por obstáculos, tem fases lá que são em equipes, né? Que você tem que fazer algumas coisas em equipes, alguns minigames. É bem divertido o jogo. Eu estou jogando ultimamente e eu tenho passado algumas horinhas me divertindo nessa bagaça. Porém, né? A gente precisa falar que o jogo, ele teve uma fama quase instantânea. Ele saiu e ele teve um pico de 134 mil jogadores. Isso é um absurdo para um jogo estreante, para um jogo indie, que superou muito AAA em vários tipos de lançamento, véi. São poucos AAAs aí que conseguem ter esse público no lançamento. Inclusive, é especulado que o jogo vendeu já 2 milhões de unidades apenas na Steam. Então, é um jogo que eu acredito que pegou os desenvolvedores de surpresa e foi um absurdo de popularidade que os caras não imaginavam. E quando eu falo não imaginavam, não imaginavam mesmo, né? Isso se deve ao fato, consequentemente, porque o jogo está com hackers aí hoje em dia. O jogo foi lançado e quando você entra no jogo, praticamente, você já nota um probleminha que ele teve, que é o nome. O nome de todos os personagens é Fall Guy e uma numeração do lado é basicamente esse seu apelido. Você não consegue mudar este nick. Isso porque, assim que o jogo saiu, os jogadores já descobriram a forma de exploitar o jogo, de bugar o jogo e colocar caracteres especiais no nome, que aí bugava a interface do jogo. Eu não jogava nessa época, mas eu li muitos relatos que o pessoal estava bugando o jogo, simplesmente colocando caracteres especiais no nome. E aí, eles tiveram que desabilitar isso, está todo mundo com o nome de Fall Guy e o numerozinho do lado, simplesmente porque já descobriram essa falha do jogo. Não é muita gente, mas fácil descobrir falhas. Isso daí foi a primeira coisa que aconteceu com o jogo. Porém, agora, o jogo está começando a ser invadido por algumas pessoas trapaceiras de plantão, o que já começa a pegar mais para quem está jogando. O jogo não tem um sistema anti-hack, pelo menos eu não vi nenhum sistema anti-hack quando você entra nele. Simplesmente não tem nada lá. É simplesmente você entrou e jogou. Então, o jogo não tem uma certa proteção para você colocar ali as suas trapaças. A única ferramenta, se você encontrar um cara trapaceando, é você reportá-lo. E aí, como é que está acontecendo agora com o jogo? Bem, como eu falei, é um jogo basicamente de corrida de obstáculos. Então, quem chegar primeiro, ganha. Então, obviamente, o que as pessoas estão fazendo? Estão colocando hacks para o personagem ficar muito rápido. E você consegue ver, tem vários clipes e vídeos mostrando isso. O personagem, na hora da largada mesmo, ele voa na frente, mano. Ele passa por dentro até de objetos e ele fica muito absurdo na frente. Ele vai lá e chega em primeiro lugar. O grande problema não é isso. Porque esses caras que estão fazendo isso, você filma, você anota o nome, eles vão ser banidos. Dá para ver quem está chegando muito rápido, além do comum, né? Porque existe um limite para você chegar ali, mesmo você fazendo a fase perfeita, né? Mesmo você fazendo uma speedrun, tem limite para isso. Mas existem as pessoas que são as mais ocultas, que você não consegue ver isso. O que elas fazem? Elas simplesmente pegam ali o personagem e colocam uma velocidade um pouquinho, tipo, aumenta 5% da velocidade. É algo que acaba se tornando não tão perceptível assim, mas o suficiente para já te dar uma vantagem absurda em relação ao oponente. E quando essas pessoas conseguem passar certinho pelos obstáculos, a parte final ela acaba ganhando, porque ela está absurdamente mais rápida. E aí, esse é o problema. Porque enquanto isso não é arrumado, você não sabe se a pessoa que ganhou de você, ou que passou à sua frente, ela simplesmente sabe jogar, ou jogou direitinho, ou se ela está cheatando no jogo. Porque se ela aumentou uma velocidade num nível um pouco mais alto, mas que você não consegue perceber a olho nu, ainda mais quando você está jogando, se preocupando com outras coisas, elas vão ter a vantagem sem ninguém perceber. Então, possivelmente, o jogo está com cheats de pessoas ganhando aí, e que ninguém notou ainda. Que provavelmente vai ser apenas trabalho do jogo tentar detectar a velocidade dessas pessoas aí, para saber o que está acontecendo. Então, esse cheat aí de speedhack está absurdamente começando a atrapalhar o jogo. Não está num nível absurdo, eu encontrei uma vez só, mas eu não contei se toda partida, igual um Grand Rates, por exemplo, cheio de hack. E isso provavelmente é porque o jogo é pago, então tem essa barreira, o que ajuda um pouco, né? Porque se fosse aquele jogo gratuito, provavelmente toda partida tem uns caras trapaceando, porque baniu, criou outra conta. Mas como é pago, isso diminui um pouco. Mas ainda assim tem gente usando esses cheats, ou usando pelo menos na maciota, aí para atrapalhar a jogatina. E não existe só cheat do speedhack no jogo. Eu já vi ali pessoas mostrando outros tipos de cheats para atrapalhar o jogo, que é bizarrésimo também, que é o cheat de você poder, tipo, desabilitar a gravidade, então o personagem fica flutuando ali, ou simplesmente um noclip que faz o personagem atravessar a parede, isso evita ele ser atingido por obstáculos. Então existe uma série de hackzinhos aí, que também estão em funcionamento do jogo, porém o popular é o de velocidade, que está começando a atrapalhar a galera. E muita gente famosa está repostando isso, às vezes em live isso aparece muito. Então, sim, esse é um problema que os caras têm que resolver, e devem resolver em breve. É algo que, meio esperado de isso acontecer, foi um sucesso muito tchanan do nada, tá ligado? Então esses caras invadiram, e eles não estavam preparados para isso, né? Eles não imaginavam que ia ser isso, esse sucesso todo, e não se prepararam ali para implementar sistemas logo assim no lançamento de anti-cheats. E aí por isso que o jogo está sendo atrapalhado por esses hackers. Bem, vamos ver como é que vai ser aí, né? O jogo ainda tem algumas instabilidades, ele tem alguns probleminhas, às vezes cai a partida, às vezes dá uma bugadinha ali de servidor, normal, e essa questão de cheats também eu acho que é algo passageiro, eu acho que eles vão arrumar aí, não vão demorar tanto, acredito eu, ainda mais se isso começasse a se infestar mais, né? Porém, é isso, mais um jogo aí sendo infestado por hackers, que os caras estão tendo que sambar aí para poder conseguir resolver. Bem, se você joga Fall Guys, o que você pode fazer é simplesmente reportar quando encontrar esse tipo de pessoa, né? Tem uma forma de reportar, você tira a print do nomezinho Fall Guy e o número do lado, que você consegue fazer essa denúncia, e aí pelo menos evitar. E bem, guys, esse aqui é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa, aí, mais informações, eu faço um outro vídeo, é nóis, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até o próximo vídeo, muito obrigado pela ação de vocês, é nóis e fui!